Sou o Pedro HMC, esse é o Deu na Semana, na edição de hoje você vai ver No close certo tem o SUS em um momento inclusivo e histórico E o Paul com muita coragem falando sobre vícios dele e do marido em um alerta importante No close errado tem homofobia no cruzeiro da Xuxa País criminalizando o ato de se dizer LGBT Ex-presidente Bolsonaro que não sabe se é cisgênero ou transgênero E um padre preso na Espanha, adivinha pelo que? Além do arco-íris, infelizmente traz uma figura LGBT que eu respeito, admiro demais No Bem Vindo ao Vale tem o Atleta Celebridade e Momento Tô Úmida Que hoje traz não um, mas dois momentos pra te prender aqui até o final O nude frontal acidental do Rodriguinho no BBB E o nude traseiro proposital do Xamã em Renascer da Globo Não sai daí e já deixa o like aqui pra ajudar o canal Vai comentando o que você tá achando das notícias e bora lá O ano de 2024 ganha um marco histórico pro SUS Que acaba de incluir a cirurgia de redesignação sexual pra homens trans Na lista de procedimentos cobertos pelo hall do Sistema Único de Saúde do Brasil Essa medida não apenas expande os serviços oferecidos pelo SUS Mas também representa um avanço na saúde Atendendo aí as necessidades da comunidade transmasculina A disponibilização da neofaloplastia é um passo importante No reconhecimento da identidade e dignidade das pessoas transmasculinas Refletindo aí o compromisso com a inclusão e igualdade na sociedade No Sistema Único de Saúde Close certo pra RuPaul pela coragem em revelar aí no seu próximo livro Autobiográfico que tá pra sair A Casa dos Significados Ocultos Detalhes sobre quando internou seu marido George em uma clínica de reabilitação Por conta do vício em metanfetamina Substância também conhecida por aqui no Brasil como Crystal ou Tina No trecho divulgado na internet Cujo link vou deixar aqui na descrição pra quem quiser ler RuPaul conta como percebeu Com seus próprios demônios aí Ao assistir uma reunião de recuperação com o George Como que ela reconheceu seu próprio vício em drogas Incluindo a cocaína aí também Depois de ter me livrado nos anos 90 do vício em cocaína Percebi que a farra foi voltando aos poucos Eu tinha começado a ficar chapado de novo de vez em quando E à medida que eu ficava mais famoso Sempre havia uma garrafa a mais de champanhe nos bastidores E à medida que minha carga de trabalho aumentava Estava usando mais e mais de syrupol Se referindo a álcool, maconha e cocaína principalmente Assim que George me contou a verdade Percebi que estava em profunda negação Tinha que entender o porquê Eu tinha tanto medo de enfrentar O fato de não estar conectado a mim mesmo O livro vai ser lançado dia 5 de março E já está disponível na pré-venda A versão em inglês, né, por enquanto Em várias plataformas Uma viagem que era pra ser incrível Se tornou um pesadelo aí Pro João Bernardes Ele sofreu homofobia no navio da Xuxa Por dar um beijo num outro cara durante a viagem Ele foi interrompido por um bombeiro lá Um segurança que estava no navio Que pediu para os dois pararem de se beijar Veja um relato dele Que explica melhor tudo o que aconteceu Estava eu no navio da Xuxa Nesse momento meus amigos chegam Chega uma testemunha que viu tudo Um menino A gente vai até ele Para expressar a nossa indignação E para tentar conseguir o nome dessa pessoa Que se nega a dar o nome o tempo todo Ficou olhando para a gente com cara de paisagem Quando ele percebe que a coisa começa a engrossar Começam a chegar mais pessoas Ele começa a andar pelo navio Meio que fugindo da gente Desce a escada, sobe a escada Vai para lá, vai para cá Um cara homofóbico não pode estar em um evento desse Não pode estar em evento nenhum Então, por favor, se atendem a isso Parabéns aí ao João Pela coragem de levar o caso a público Porque é dessa maneira Que a gente vai educando a sociedade Mostrando que a gente tem os mesmos direitos Que teria qualquer casal hétero De não ser importunado numa situação dessa A própria Xuxa comentou na publicação Lamentando o ocorrido A gente torce aqui para que esse caso Vá para frente aí na justiça Porque é dessa forma que a gente vai evitar E como eu disse, educar a sociedade cada vez mais Para que casos como esse não se repitam E olha que absurdo O parlamento de Gana O país da África Ocidental Acaba de passar Um novo projeto de lei Que torna crime O fato da pessoa Se identificar como LGBTQIA+, no país A homossexualidade já é ilegal em Gana E a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo Acarreta uma sentença de prisão De três anos A partir de agora Só o ato da pessoa se dizer Que se identifica Como uma pessoa LGBTQIA+, Pode fazer com que o cidadão Enfrente a uma prisão Também de até três anos O ex-presidente Jair Bolsonaro Optou por permanecer em silêncio Durante sua visita à Polícia Federal Para esclarecimentos Sobre a tentativa de golpe de Estado A qual ele responde atualmente No entanto, ao ser questionado Se era um homem cis Durante o prendimento da ficha De depoente Que é quando a PF Coleta dados pessoais Da pessoa interrogada Bolsonaro disse desconhecer O termo cisgênero Utilizado para descrever pessoas Que se identificam Com o gênero atribuído ao nascimento Quem sabe tivesse assistido Esse vídeo do Põe na Roda Não passaria essa vergonha, né Jair? Se o filho chegasse para você e falasse Pai, eu sou cisgênero Qual seria a sua reação? Cisgênero? O que eu ia dizer para ele? Ele mandaria seguir a vida dele, né? A princípio é estranho Mas eu creio que depois Com o tempo Acabaria assimilando Você falaria que você é cisgênero, não? Eu acho que não, né? Mas Não que o conhecimento De qualquer coisa Diga-se de passagem Seja o forte Do nosso ex-presidente do Brasil, né? Bom, para quem não sabe Cisgênero É o contrário De transgênero A polícia da Espanha Espanha prendeu um padre Está quase no trabalho A polícia da Espanha Prendeu um padre Da igreja de São Sebastião Lá em Dom Benito Na Espanha Isso depois que uma investigação Descobriu Sobre a venda ilegal De Viagra E outras substâncias Ilícitas afrodisíacas Vendidas por ele E seu parceiro Eu não sei qual a melhor Parte dessa notícia Que efetuavam a venda Pasmem Na casa paroquial Já saiam abençoadas, né? As pessoas Enfim, curiosamente A relação entre eles Que se encontram presos Agora, né? Os dois Não era segredo Para os fiéis Que notícia, né? Já tem umas duas semanas Que isso aconteceu Mas eu acabei De ficar sabendo E tô realmente triste E bem chocado Porque eu gostava muito Mas muito dele Embora tivesse anos Que a gente não se falasse Não tivesse tanto contato O jornalista talentoso Fora do armário Há muito tempo Uma inspiração pra mim O Tony Góes Faleceu agora em fevereiro Aos 63 anos de idade Depois de complicações De um câncer Que acabou se espalhando Pelo corpo Tony apareceu Em alguns vídeos Põe na roda Como clássico, né? Não é por ser gay E alguns outros também Tony, obrigado Pelo seu talento Por tudo que você fez Inspirou aqui Na sua carreira O que eu sabia Que nossa admiração Era bem recíproca Sempre que a gente se encontrava Vai fazer muita falta Continua brilhando E fazendo diferença Onde quer que você esteja Bem-vindo ao Vale Patinador de 32 anos O Colin Grafton Que ficou famoso Depois de participar Do reality britânico Dancing on Ice Ele se assumiu gay Em entrevista Ao portal Pink News O atleta contou Que sua sexualidade Já não era segredo Entre amigos e familiares Mas agora Depois da fama É a primeira vez Que ele se assume Pro mundo Sei que há muita especulação Sobre minha orientação sexual E vida amorosa Mas nunca realmente Me assumi para o público Então acho que é isso Tô aqui Anunciando pra vocês Disse ele Bem-vindo ao Vale, Colin Na última semana Rodriguinho foi o eliminado Do BBB 24 Acontece que pouco antes De deixar A casa mais vigiada Do Brasil O cantor protagonizou Um nu frontal Sem querer no banho Olha aí Pra quem quiser ver A foto sem censura Se tiver mais de 18 anos Já sabe bem Onde encontrar Por essa internet E Xamã O rapper e ator Que vive Damião Na novela Renascer Da TV Globo Também protagonizou Um nu Só que dessa vez Na novela E não frontal Mas da parte de trás mesmo Na novela das nove Damião é um jagun Descontratado Pra matar O José Inocêncio Vivido pelo Marcos Palmeira Protagonista da obra Na cena Que deu o que falar Nas redes Damião aparece Do jeito que veio ao mundo Flagrando a ritinha Tomando banho no Rio Olha aí Esse foi mais um Deu na semana Curtiu? Então me conta aqui embaixo Se você preferiu A nude frontal do Rodriguinho Se você preferiu A nude traseira do Xamã Se você lamenta as duas Ou alguma delas Enfim O que você achou Da revelação de RuPaul Em seu livro autobiográfico Acho que pode encorajar E ajudar muita gente Que passa por problemas do tipo E o caso de homofobia No navio da Xuxa Bom, não deixa de se inscrever Aqui no canal Além de comentar as notícias Se não for inscrito Já sabe Ative o sininho também Pra receber sempre as notificações Ó, e antes que eu esqueça De avisar Posta lá a hashtag Biscoito da audiência Põe na roda Pra gente trazer aqui No próximo Deu no Insta Tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo Que ajuda muito o canal E é isso Até o próximo vídeo Do Põe na roda Beijo